Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como colocar o toque do João Frango no seu celular. É muito rápido, é muito fácil. Primeiramente você vai estar entrando aqui na Play Store e você vai estar clicando aqui na barra de pesquisa e pesquisar por este aplicativo ZET. Ok? Então você digita ZEDGE e vai dar um buscar para ele achar este aplicativo aqui, certo? É um aplicativo excelente aí de toques e papéis de parede no seu celular. Ele não pesa tanto, então eu recomendo que você baixe este aplicativo. Beleza, então você clica aqui em instalar e após ter instalado aí no seu celular, você vai vir aqui em abrir. Ele vai vir aqui para essa página e você vai clicar aqui em cima nessa lupa e vai pesquisar João Frango, certo? Então você pesquisa João Frango e aqui ele vai estar aparecendo papéis de parede, vídeos, wallpapers e NFTs, sons de notificação e o que interessa a gente, toques, certo? Então você clica aqui em toques e você vai procurar por este daqui, toque J Frango, certo? Tem 13 segundos. Você vai dar um clique em cima e aqui você pode dar o play caso você quer escutar antes de você colocar como seu toque, certo? Eu não vou estar dando play aqui por questão de direitos autorais, porém é só você dar play e certificar aí de que este realmente é o toque que você quer, mas é aquele padrão lá, aquele famoso toque do João Frango que todo mundo conhece. Então feito isso, você vai clicar aqui embaixo nessa flechinha e você vai clicar em configurar toque caso você queira deixar este som aqui para quando alguém te liga, certo? Então quando você receber uma ligação ou aqui embaixo configurar notificação para caso você receba uma mensagem, ok? No caso como a gente quer configurar o toque eu vou clicar aqui em configurar toque No meu caso aqui já foi toque padrão atualizado ele já atualizou para este toque aqui porém ele vai te levar para uma página para você autorizar ele fazer esse processo, né? Que é o trabalho dele. Então você clica no botão para permitir, certo? Depois você volta aqui novamente e clica em configurar toque que já vai estar deixando o toque do João Frango como padrão do seu celular. Agora se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma eu peço que você deixe o like que se inscreva no canal porque ajuda muito e faz com que esse conteúdo aqui chegue para outras pessoas também.